Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Inspiração Divina, Tesouros Espirituais de nossa Igreja Católica. Aqui nós estamos tendo a oportunidade de conhecer os textos, os escritos antigos dos nossos primeiros pais, homens de fé que deixaram registrados para a doutrina da fé, para a consolidação da fé cristã, da fé católica. E a gente está tendo a oportunidade de conhecer. Estamos conhecendo as cartas de Santo Inácio de Antioquia do século I. Santo Inácio, vale recordar, ele está indo para Roma. E enquanto está indo para Roma para o seu martírio, ele escreve algumas cartas para as igrejas. E nós estamos tendo a oportunidade de conhecê-las. Santo Inácio está indo para Roma e agora ele vai escrever aos romanos. Início da carta aos romanos de Santo Inácio de Antioquia, bispo e mártir, século I. De Inácio, dito Teóforo, a igreja que alcançou a misericórdia na magnificência do Pai Altíssimo e de Jesus Cristo, seu Filho Único, a adileta igreja, iluminada pela vontade daquele que tudo quer, segundo a caridade de Jesus Cristo, nosso Deus, a igreja que preside na região dos romanos, digna de Deus, digna de honra, digna de receber felicitações, digna de louvor, digna de ver cumpridos seus votos, a igreja que preside a Universal Assembleia da Caridade, possuidora da lei de Cristo, assinalada com o nome do Pai. A ela saúdo em nome de Jesus Cristo, Filho do Pai, a todos que, de corpo e alma, estão unidos pelos preceitos dele, inexaurivelmente repletos pela graça de Deus, e limpos de todo matiz estranho, desejo abundante e incontaminada salvação em Jesus Cristo, nosso Deus. Em minhas preces, junto do Senhor, pedi a graça de contemplar vossos rostos dignos de Deus. Agora, acorrentado em Cristo Jesus, continuarei pedindo a mesma graça, e espero ir saudar-vos, e se for da vontade de Deus, fazer-me digno de chegar ao fim. Já é, aliás, princípio estabelecido, se conseguir a graça, receberei seguramente o meu quinhão. Tenho medo de que vossa caridade me venha a prejudicá-lo. Para vós é fácil fazer o que quereis. Para mim é difícil alcançar a Deus, se não me poupardes. Não quero que agradeis aos homens, mas a Deus, como já o fazeis. Quanto a mim, jamais encontrarei outro tempo mais oportuno de entrar de posse de Deus, quanto a vós, seria o silêncio vossa ação mais meritória. Porque se calares meu nome, tornar-me-ei palavra de Deus, se ao contrário amardes minha vida carnal, de novo serei apenas som. Não me concedais mais do que ser imolado a Deus, enquanto o altar está preparado. Então, em coro na caridade, cantareis ao Pai em Cristo Jesus, ao Deus que se dignou encontrar o bispo da Síria, chamando-o do nascente ao poente. É bom passar do mundo para Deus, para nele nascer. Palavras da Santa Igreja. Demos graças a Deus. Meu amado, minha amada, que testemunho maravilhoso de Santo Inácio. Ele está indo para Roma, ele escreve aos romanos, ele sabe que os romanos vão tentar de tudo fazer para salvar a sua vida. Ele está dizendo, não, eu não quero isso. Eu quero entregar a minha vida. Que coragem! Porque ele sabe que entregando a sua vida, isso vai ser muito forte, muito forte para a propagação da fé. Mais uma inspiração divina, mais uma relíquia, tesouros de nossa Igreja Católica Apostólica. Deus abençoe. Deus abençoe.